Dez pessoas já morreram nos piores incêndios florestais da história do Chile. A madrugada foi de muita correria em Benco, ao sul de Santiago. Em outra cidade, Santa Olga, mais de mil casas foram destruídas e o fogo obrigou inclusive os bombeiros a deixarem a região. Em uma semana, as chamas já queimaram 2.400 quilômetros quadrados. A presidente Michele Bachelet pediu uma reunião de emergência para identificar os responsáveis. O Brasil deve enviar bombeiros e um avião para ajudar o país.